De uma maneira muito singela, eu queria, à par de cumprimentar os membros da Comissão da Verdade, remarcar que... Por favor, só um minuto, por favor. Pediria ao companheiro... Remarcar. O Vitório fez uma referência importante, que vale para o registro da nossa história, qual seja o relatório Macilzayde. Na esteira daquele convênio que havia entre o Mac e o Zayde, havia um alemão chamado Atikon, que era alemão naturalizado americano, que foi encarregado de fazer um relatório sobre a situação brasileira nas universidades. E ele apontava, então, a necessidade de se voltar à universidade, ser resguardada para as pessoas oriundas da elite da sociedade. E as pessoas das classes que eles consideravam abaixo daquela elite, apenas cursassem os cursos técnicos. Esse relatório vazou e nós pudemos, irresignados com a ditadura que estava instalada no país, fazer essa mobilização nacional. E aqui no Paraná, tivemos esse privilégio de fazer um enfrentamento com a tomada desta reitoria da Universidade Federal do Paraná, onde era ministro da Educação, o Flávio Suplicy de Lacerda, e tomado esta universidade. Antes nós avisávamos que íamos no local do vestibular, que se dava no centro politécnico. E para lá foram montados um esquema armado insuperável, porque nós estudantes não travávamos combate armado até então. Então, eles nos esperavam lá, mas no caminho, a nossa decisão era tomar a reitoria. E aqui fizemos a pressão e negociamos o não fazimento daquele primeiro vestibular, que seria pago na Universidade Federal brasileira, aqui na Universidade Federal do Paraná. Pois bem, a prisão, nossa participação no Congresso da UNE, a participação aqui na Chácara do Alemão, foi importante, e eu quero, eu fiquei um ano e meio preso aqui na prisão do AU, era presidente do diretório acadêmico da PUC, da Faculdade de Direito, e era repórter do jornal Tribuna da Imprensa, e funcionário da Secretaria de Educação. Então, o digno promotor militar entendeu que eu estava infiltrado em vários setores fundamentais da sociedade brasileira, e me pediu a condenação de oito anos. Os juízes militares sensíveis, reduziram isso a metade, 50%, quatro anos. E depois conseguimos a redução num recurso junto ao Superior Tribunal Militar. E aqui eu queria registrar ainda a participação maravilhosa, precursora, de um professor dessa universidade, colega nosso, advogado, professor jurista internacionalmente reconhecido, professor José Lamartine Correia de Oliveira. Professor. De quem tive a honra e o privilégio, depois de ser colega de escritório, o professor Lamartine. Num momento em que as manifestações no país estavam proibidas de uma maneira drástica, passeatas, então nem se falava, nós organizamos uma primeira passeata aqui em Curitiba, e o professor Lamartine, naquela ocasião, faz-se justiça. Foi o único professor que puxou aquela passeata, aquela manifestação contra a ditadura militar. Então esses fatos são importantes que se registrem. O professor Lamartine teve realmente um desempenho na luta contra a ditadura, exemplar naquela época. Queria ainda registrar o seguinte. Durante aquele período em que ficamos presos aqui na prisão provisória do AU, testemunhamos inúmeras pessoas que foram torturadas. É importante que se diga que no Paraná se torturou muito as pessoas. Então várias pessoas que depois, ao depois foram presas sozinhas, isoladamente, todas foram torturadas, colocadas no castigo daquela prisão. Nós já estávamos lá, estudantes, porque tivemos o privilégio de ser presos num grupo. Então tínhamos o apoio, não só como líderes estudantis, mas também dos nossos familiares. E quando esse pessoal, nossos companheiros, começaram a ser presos isoladamente, nós já tínhamos, digamos assim, uma certa estrutura de apoio dentro da prisão. e conseguimos removê-los do castigo rapidamente para o local onde nós estávamos presos, que era uma sala de aula onde nós ficamos primeiramente uns 90 dias sem tomar sol, depois, gradativamente, conseguimos algumas facilidades. E queria ainda dizer o seguinte, porque é importante, eu já estava me esquecendo, registrar um fato histórico também, que envolve o ministro Jarbas Passarinho. Esse ministro que teve uma vida contraditória, que se dizia no início da sua vida de esquerda, militou lá na, eu acho que na Ju, que jeque, e depois foi um braço eficiente e duro da ditadura, apesar do seu discurso de homem inacessível. Pois eu tenho um exemplo pessoal de que este homem mentiu para a história do Brasil. Além de ter sido partícipe do governo militar, ele, eu quando estava preso, os professores se mobilizaram e os alunos gravavam as aulas de direito e levavam degravado para mim estudar lá na prisão. E o professor Lamartine, que era meu advogado, conseguiu autorização para eu fazer as provas. Então, a primeira vez, me levaram ao gemado lá na PUC para fazer prova. E houve uma reação enorme dos setores, à direita, da minha presença lá. Então, já não pude, na segunda vez, lá estar. Mas os professores, então, se propuseram a me examinar lá na prisão. E eu, como tinha tempo, estudava bastante, fiz as provas corretamente e passei de ano, digamos assim, entre aspas. Quando saí, um ano e meio depois, veio o professor Lamartine e o doutor Joaquim Brito de Lacerda, que tinha sido uma testemunha minha, então diretor da faculdade de direito, falou, Cabral, nós temos uma péssima notícia. Falei, o que aconteceu? Não, você vai ter que repetir o ano, porque você não teve presença. Então, vai ter que repetir. Falei, não, isso daí, a gente tira de letra, vamos enfrentar. Repetiu o ano e terminei o curso. Três dias antes da minha formatura, esse ministro a que me referi, Jarbas Passarinha, manda um telegrama para a Universidade Católica do Paraná, em colúdio com a reitoria daquela universidade, e sustam, através de um telegrama, susta a minha colação de grau. colação, eu acho que até era aqui neste, aqui na universidade, no recinto aqui da, onde nós estamos, esse efeito. E eu compareci para receber os meus convidados, convidados da família, e consegui, através de um mandado de segurança, impetrado pelo doutor Antônio Acerbreda, um ano depois, tiveram que fazer uma colação de grau para mim. Mas o que eu queria registrar nesse episódio é apenas a participação desse cidadão, Jarbas Passarinha, que é importante na história a gente delinear bem essas pessoas. Era basicamente esses pontos, Vitória, que a par da sua excelente narração dos fatos, e detalhado, eu gostaria de acrescentar. Muito obrigado. e nós somos daqueles brasileiros que entendemos que nós devamos sempre estar alertas e trabalhar para fincar as estruturas da democracia neste país. E a verdade, a Comissão da Verdade, é um desses trabalhos. Nós não podemos esquecer que a história do Brasil é caracterizada por pequenos trechos de democracia e longos trechos de autoritarismo. Portanto, apurar a verdade e ao depois sociedade brasileira num outro processo apurar responsabilidades daqueles que estejam vivos, me parece de fundamental importância. Muito obrigado. 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 Obrigado.